E aí galera, beleza? NerdStone aqui com mais um vídeo de Factions, mas antes de começar o vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. Como que tá pegando fogo na água? Hum, essa daí é uma boa pergunta. Quem tiver uma ideia, comenta, porque pra mim descobrir, eu preciso descer até lá embaixo. Só que tem Bedrock, como que eu vou descer lá? Com o Silk 2, olha só a belezinha que eu consegui no último vídeo. E consegui de uma forma muito épica, por sinal. Pra quem não viu, base perdida, eu lucrei só duas caixas de Natal e consegui na última, cara. Foi tipo, muita cagada, mas tá aqui. Então vejamos uma picareta boa pra mim tacar ela. Eu sei que eu tenho uma, que é eficiência 6. Essa daqui, nossa, se eu tacar Silk 2 com essa picareta boladona, ela vai ficar super mega hiper boladona. Eu vou tentar fazer isso. Então tá aqui, não sei se vai dar... Não deu. Ou será que é porra em cima? Sabe o que eu não lembro? Tanto tempo que eu não ganho uma Silk 2. Opa, foi! Tá aqui, ó. Silk 2, eficiência 6, fortuna, enfim. Vamos ver o que que tá pegando aqui embaixo. O que que é isso? Não tô entendendo nada. Eu também. Mas é isso mesmo que vocês pensaram. Uma farm de Slime. Por que que você tá formando Slime? Você já tem Golem. Já tem Snow Golem, que é muito melhor do que Slime. Por que que vocês voltaram a formar isso? Simples. Porque Slime dá muito XP, não nesse XP, XP em espada. Ou no caso machado, que o cara tá upando. Tipo assim, o Golem também dá bastante XP. O Snow não dá XP nenhum, mas o Golem é bacana. Só que o Golem leva muito tapa pra morrer. O Slime não, ele tem armadura baixa. Ele nem tem armadura, na verdade. Então ele ignora pouco dano. E consequentemente, ele dá muito XP. Pera, eu não entendi esse final. Às vezes dá 9, porque é o Slime pequeno. Mas quando vem o grandão, dá tipo 100 de XP com um tapa. Isso sem tomar pote de força. Então, assim, é algo que vale a pena. Ainda mais se você é um pobre coitado igual eu ali, que não tem a manopla. Mentira, porque não é manopla. O beacon completo. Eu ainda só tô com aquela joinha depressa. Só que hoje isso vai mudar. Porque, como a gente sabe, eu já ia teleportar na WarpFPS com a Suke 2 do inventário. Aí já viu a merda. Mas como a gente sabe, aqui na WarpFPS, agora tem uma chance. Espero que esses caras sejam aliados. Tá, eu acho que é. Senão eu já estaria morto. Mas tem uma chance aqui de dropar item. E esse altar da FPS, ele só dropa joia. Aleatoriamente. Uma das 6 joias. O problema é que falta muito tempo. Então, eu acho que é mais vantagem pra gente pegar o Altarelli da Arena. Que falta 8 minutos. Só que aí eu vou precisar de dupla sorte. Primeiro pra pegar no meio de um monte de cara. Que vocês já vão ver. Vai começar a encher isso daqui. E segundo que eu vou ter que abrir a caixa. Caso eu lucre ela, né. Pra tentar ganhar joia. Eu ganhei a Suke 2. Então, tipo, acho que dá pra conseguir. Quando eu compro as caixas, não vem nada de bom, né. Mas quando eu pego, assim, em base perdida. Daí a sorte vem. Impressionante. Mas vejamos. Tem aqui uma caixa épica ainda aqui. Sobrou lá. Maravilha, cara. Poder. Poder máximo. Atingi o máximo. Falando nisso, ó. Não consigo usar outro. Porque o limite é 10. Maravilha. Cheguei no máximo com as minhas caixinhas que eu lucrei. Sem comprar com cash. Falando em cash, acabou de chegar o meu cash ali que eu pedi do vídeo. Então vai dar pra comprar mais 5. Agora eu não garanto que eu vou ganhar item bom. Mas, assim, vocês viram que dá pra conseguir os itens mesmo sem comprar cash. Falando nisso, parou no meio de duas joias. E eu ganhei outra eficiência 6. Mas eu não tô nem falando só de, tipo, evento, base perdida que você pode pegar os itens. Ali mesmo, as joias, a caixa, você pode pegar na arena, dropa elas direto. Cada hora tá dropando. Lá, formando Snow Golem. Você pode pegar o novo item que é a armadilha. E agora, última caixa. Na caixa aqui, é impressionante. Aqui eu compro, só vem bosta. Esse aqui é o azar do Nerdstone. Uma joia. Uma joia. E pior que eu não lembro qual joia que é essa. Eu não quero ver. Eu quero descobrir. Eu vou botar ela. Vejamos regeneração. Bom, essa joia até que é rara. Só que não é OP como era antes. Quem lembra? Era regeneração 5. Então, se eu caísse na teia, eu nem precisava comer cap, basicamente. Mas a cap ainda é necessária. Até porque você pega, né? A resistência. Pega os coraçãozinhos extra, absorção e pá. E tô vendo treta. Mano, a galera não se aguenta. Deixa até eu guardar esses itens aqui pra mim não perder. E pegar os lançadores de volta. Porque nessa arena funciona o lançador. Funciona a armadilha também. Eu posso tentar uma estratégia. Que tal? Um minuto. Um minuto não. No exato momento que for dropar a joia. Eu vou tacar a armadilha ali no meio. Alguém ajuda na espécie aqui logo, velho? Pra poder vazar. Tem muito cara na espécie. É, mais ou menos. No exato momento a gente mata tudo. Tá, então tem que ser rápido. Porque em 3 minutos vai dropar aqui. Vou brotar. Vem, vem, vem. Tá fácil, tá fácil. Domina aí, então. Taca na teia pra gente acabar logo. Ó, eu vou tacar mais um na teia. Tá aqui, tá aqui. Eu ganho a regeneração. O ruim é que não dá pra eu saber quanto tempo tem a cap. Ele fica infinito, tô mostrando. Só que não tá infinito, na verdade. Não, relaxa, Luke. Só dá pra eu saber pela corzinha lá, quando fica vermelho. É, pelo menos se você tivesse em cap, dá pra tacar um pouco. Sim. Mas cair na teia não tem. Aham. Bora geral, vazar, bora geral. Vai, vai. Sai de combate que vai dropar lá na arena. O Nate, você não pula ainda não, né? Pula aí, Jovem. O Osag. O Nate já tá aqui, vem, 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 vem. Um minuto, 406 segundos. Não deixa os caras entrar aí. Ah, cheguei também. Ó o caramba, tá com a teia aqui atrás, dá um help. Dá um help aqui atrás. Calma, tá aqui. Não tem como passar ele. Tá na teia, tá na teia, só muda. Já era. 20 segundos, 20 segundos. Veio geral, veio geral. Calma que é porque eu vou tacar a teia. É oito segundos. Vai, taca. Taca, taca, taca. Taquei, taquei, taquei. Agora quem pegar, pegou. Já dropou. Acho que dropou, acho que dropou. Pegou? Peguei, peguei. Peguei. Vaza então, vaza. Não vou tacar a teia pra você fugir. Não, não toco mais teia, não toco mais teia. Foge, foge, foge. Não vazar, vou vazar. Não, só ele foge. Olha esse cara, empurra alguém com o buraco, já era. Peguei o que? Nossa, mano. Vim passar a teia. Olha, meia hora que eu me movido. Ah, mandou. Peguei o que não era. Empurrei mais um, empurrei mais um. Já tá mais um no buraco, tá mais um. Volta o PT, pessoal. Já era, já era PT, lixo. Taca T, taca T. Morreu um aqui, morreu um aqui. Mata o Peladinho, matei. Nossa, peguei muito. Quebrou, quebrou. Quase que o Peladinho vazou. Para, sai da frente, mano. Entrei no buraco, né? Entrei, não fiquei desprecei, arrastado, né? Põe mais um pra teia. Mateus na caçada da BT, horrível, lixo. Peguei, Gu. Tomo só um pra uma espada aqui, de boa. Tá aqui na tela. Morto, morto. O cara é que dá muito XP. Ele me empurrou, alguém atrás, alguém atrás. Nossa, eu lucrei a fiação 6. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Gu, gu, gu. Ué. O cara daqui vai, vai, gu. Tô aqui. Pera, ele tá de chegar. Não creio demais, nem cabe, tá de 7. O cara é o combate, se tirar o capacete. E ir pra procurar, que ele vai... Taca, pega o cara pra ir, taca, pega o cara pra ir. Taca, pega o cara pra ir. Taca, pega o cara pra ir. Taca, pega o cara, tá de escrita. Taca, tá de escrita. Taca, pega o cara. Se quer ir mudar para FPS, pegue em 7 full, porque lá não escapa. Pronto, FPS, tem FPS, não sei a merda. Cabo 2, cabo 2. O Liro veio com o 7, velho, né? Eu vim lá 2, cara. Olha, pelo lado, como assim. Se nem tem 2, cara. Taquei 2 pra teia. O Liro que vim formar até ele, bateu. Tô formando 7, velho. Tô batendo muito nesses caras aqui da teia, tá, mano? Vai pro resto, velho. Olha o fota nos atacando. Eu não tô levando hit, eu não tô levando. Peraí, vai ficar com o 3. Oé. Peguei. Peraí, vamos morrer. Matei um cara mesmo. Cê vim aqui no cantinho da teia, cê nem toma hit. É, eu não. Mano, dá pra ser de combate com o 3, cara. Eu saí de combate aqui, velho. Eu não levo hit, eu tô na teia parado pra dentro. Recicl vai morrer, bo. Tô parado de combate. Recicl vai morrer, mano. Velho, eu tô literalmente parado na teia, só batendo pra frente. Tô trocando o 7 aqui. Mano, eu tô espancando esse rebolão, velho. Eu não levo. Será que morreu? Ah, morreu pro Vitoria! Mano. Vitorema! Capiroto, Vitorema! Aqui outro na teia que eu queria correr. Matei o Demo, matei o Demo. Matei o Demo. Tá, eu tô parado na teia. Ajuda o Demo! Leite para o Demo, leite para o Demo, leite para o Demo. Sai, sai. Tem temporária, calma. Mano, eu juro que tá muito bom, velho. O... 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 Eu tô parado na teia, velho. Eu tô espancando ele. Fracassado. 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 Mata, mata. Mano, não é possível, velho. Eu... Eu juro... Não tão me enxergando, né? Não é possível, né? Só em peitorão. Tá bom, é bom. Eu sem capa na teia. Morreu onde? Não regenera. Não regenera. Não... Menluca vai morrer. Menluca vai morrer. Paraíba vai morrer. Ele morreu. Olha lá, Betê 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 morreu. Olha o chat, olha o chat. Caralho, olha o chat. Saiu me focando, cara. Não entra dentro, não entra dentro. Faz mal rota. Sai da teia, sai da teia. Sai da teia, mano. Sai da teia, mano. Para que pula dentro, velho. Relaxa, vem, vai de volta. E pô, pá, pá, pá. Pô, pá, pá. Isso é um horrível, Albu. Pra lá? Porra que isso? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é que tem eu? N-A-3. Fecha tudo ali. Acabou? Tirar os planos. FKT-NPC. FKT-NPC. Vai, já. Não tremei. Não foi nada, não. Mas já faltam 20 minutos pra dar pra caixa de novo. Ai, focou. Acho frágico. Toma, comu, até a próxima da Anything! Oi, hoje o vídeo! Tienes nimendo! Bem, vamos lá. A um pouquinho e maisew Carol. E eu vou ir na rota. Vou curtir auhan aqui. E a toda mutimamente com os Krão zugulgar. E aí, Kevin de Brooks na C juste! Obrigado.